E aí pessoal, voltamos, como vocês já devem ter percebido, o junho tá cheio de dicações quentinhas, então se você não assistiu algum dos nossos vídeos anteriores desse mês, bota na nossa playlist, é claro, após assistir esse vídeo aqui, confere lá o que a gente indicou, tenho certeza que você não vai se arrepender, se você quer terminar essa quarentena aí, esparecendo a mente, se distraindo, se divertindo, chorando, rindo, então assiste os nossos últimos vídeos, os nossos mais recentes vídeos, vai na nossa playlist que você vai ver. Vai por dado que você encontra. Então é isso, antes da gente ir em frente, bora pra nossa abertura e daqui a pouco a gente conversa de novo. Ah, e antes que eu esqueça, é claro, já vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Eu sempre digo isso pra vocês porque é importante vocês entenderem, o like de vocês é muito importante pra gente, porque mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo ou que vocês não gostam. É a nossa metragem, então a gente sabe exatamente o que a gente deve continuar postando ou não pra vocês, porque o objetivo aqui é agradar vocês, é fazer o que vocês querem dentro das nossas possibilidades, claro. Mas é isso, bora pro vídeo, bora pras indicações e até o final do vídeo a gente volta a conversar. Melhor que chocolate Esse filme é do ano de 1999, do gênero comédia romance. E já vou adiantando, que ele é de quase duas horas, aborda diversos temas, situações envolvendo o mundo LGBT, preconceito, medo, família, aceitação, paixão e amor. Então já sabe que ele vale a pena assistir. Maggie é uma jovem que de dia trabalha em uma livraria e à noite em um bar, juntando dinheiro para organizar sua vida. Além de omitir para sua família sua realidade de trabalho e o porquê de não estar mais na faculdade, ela age de modo ambíguo, sem coragem alguma de se assumir pelo menos para sua mãe e seu irmão, que são mais próximos. E tudo isso vai virar uma loucura misturada com tensão. Quando sua mãe ao se separar de seu pai, ao saber que ela mora em uma casa grande sozinha, juntamente com seu filho, decide morar com ela. Maggie, que acabou de conhecer Kim, uma pessoa totalmente livre, que viaja e mora em um trailer, apaixonada por artes, agora terá que lidar com a situação do seu relacionamento lésbico e a sua família. Em prol de ajudar Maggie, Kim a ajuda a se mudar para um local maior, para que ela receba sua família. Mas logo sente-se incomodada por Maggie ter tido a oportunidade de assumi-las para sua família e infelizmente não fazer. Será que Maggie, por causa de seu medo do julgamento da família, continuará omitindo suas verdades? Maggie continuará se anulando por causa de sua mãe? Será que ela arriscará seu relacionamento com Kim, por quem está completamente apaixonada por uma mentira? E a família de Maggie, vendo a relação das duas, desconfiará que há algo entre elas? O filme é muito legal, e se você procura algumas cenas mais picantes, esse é super recomendável. Quem terá paciência e compreenderá a situação de Maggie? Assista o filme, valerá seus minutos e repetindo. Não encontrando ele, já sabe, só vai falar conosco. Próximo filme, Mother. Se você ler a sinopse do filme por aí, não vai sentir a mínima vontade de assistir e nem tentar, a não ser que você seja curiosa como eu. Então irá dar uma chance para saber se faz algum sentido. O filme conta a história de Lena e Celeste, duas mulheres que se amam, moram juntas com Nora, a mãe de Celeste, mesmo a mesma demonstrando não satisfação com aquele tipo de relacionamento da sua filha. As duas, Lena e Celeste, têm um forte desejo de serem mães, porém não têm dinheiro suficiente para pagar tratamento para isso, e tentam fazer com que aconteça da forma mais natural com um homem. Acreditem, elas são capazes de tudo para realizar essa gravidez. E certo dia, ao saírem para uma festa, escolhe alguém para que Celeste possa ficar e engravidar naquela noite. Seria perfeito se acontecesse tudo do jeito que elas planejaram, mas nunca é assim na vida, né? Infelizmente, o desespero de ambas as faz cometer um erro enorme ao conhecer Dario nessa festa. Dario é universitário, protegido e mimado por sua mãe, uma advogada inescrupulosa e controladora, onde faz de tudo para nada sair de seu controle e seu filho sempre seguir suas regras. Porém, Dario, ao conhecer Celeste e levá-la para sua casa para ficarem juntos, acaba notando que a mesma quer fazer sexo sem camisinha e imediatamente se nega. É nesse momento que Lena entra na história. As duas cometem um ato imperdoável em busca de realizar essa gravidez e conseguem. Só que após passar um tempo, o destino cruza a vida de todos eles novamente e é quando Dario e sua mãe descobrem que aquele filho que Celeste espera é dele. Confuso? Uma loucura? Sim. Mas eu te digo que o filme é muito interessante. O que não apaga o ato criminoso das duas com Dario. E não é por serem mulheres que não deveriam ser julgadas da mesma forma que um homem seria o cometer também. Quanto a Lena e Celeste, corre o risco de serem presas e perder a guarda do bebê. Se isso irá acontecer, não sei. Você terá que assistir para descobrir, claro. E com tudo que Celeste está passando? Nora, sua mãe, ficará do seu lado, mesmo não aceitando Lena na vida delas? Esse filme você encontra também na Netflix e ele foi uma readaptação de uma peça teatral. Então não se espante pela lentidão em alguns momentos. Mas na hora que não tiver algo interessante para fazer, vale a pena assistir. E o último filme de hoje, Somente Elas. Por incrível que pareça, esse filme chegou a passar algumas vezes no Corujão da Rede Globo. É um filme que, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena assistir. Sem contar no elenco fantástico. Mais uma vez, a maravilhosa Upi Goldberg faz parte de um filme com temática lésbica. Um deles foi Amor por Direito, na qual ela era uma advogada e lutava para que sua cliente lésbica pudesse ter o direito da guarda da filha. A gente já falou dele aqui no canal, vocês devem lembrar. A descrição dele está aqui abaixo, caso você queira saber mais sobre esse filme. Mas de volta a Somente Elas, vamos falar um pouquinho dele agora. Jane DeLuca é uma cantora da noite e, ao ser despedida, decide mudar radicalmente de vida, partir para outro lugar e começar uma nova trajetória. Ao ver um anúncio no jornal de alguém que estava procurando uma companhia para viajar até Newark, Jane vê uma oportunidade, podendo ficar no meio do caminho. Rob Nixon é uma mulher que decide lidar com seus fantasmas, longe de tudo, e fica extremamente feliz quando Jane responde a seu anúncio, no qual agora teria alguém para atravessar o país ao seu lado. Aos poucos, no trajeto da viagem, as duas vão se conhecendo e aparentemente se dando razoavelmente bem. No caminho, Jane pede para dar uma parada em Pittsburgh, para ver uma amiga, Holly Prookley. E ao chegarem lá, dão de cara com uma situação em que acabam tendo que se meter para ajudar a amiga de Jane. Ao decorrer da história, Holly acaba acompanhando Jane e Robin na viagem. Tudo parece estar indo bem, na medida do possível. Até um determinado momento, Robin passa mal a ser levada às pressas ao hospital e surpreende a Jane completamente com o que ela tinha em seus reais motivos de estar viajando do jeito que estava. Mesmo todas elas tendo comportamentos e temperamentos bem distintos, o que as faz entrar em choque o tempo todo, sente-se como se formassem uma família. O filme é lindo e emocionante para quem ama filmes que retratam valores como amizade, amor e união. Esse é perfeito para você, mas se prepare, prepare o coração e as lágrimas, porque vai ser difícil não se emocionar. E é isso, essas foram as indicações de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou do filme, comenta se você gostou, se você não gostou, comenta, comenta, comenta. E é claro, se você não conseguir encontrar o filme aqui, se você não assistiu ainda e não conseguir encontrar o filme aqui na plataforma do YouTube, manda e-mail para a gente, pede um help, que a gente tenta ajudar vocês, mostrando como a gente conseguiu assistir, beleza? É isso, galera, até o próximo vídeo e beijão! Tchau, tchau! E eu acho que você é perfeita, quer dizer, eu acho que nossas personalidades se ajustam. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto